Música Amanheci Tão sozinho Na cama Feito um passarinho Sua companheira Até o asa e o voo Acordei sozinho Toda pesquisa bate no meu peito Sem o amor desse grande Não há alegria pra esse sujeito Estou que te ama Que te quer Que te deseja que Você seja sempre a minha mulher Estou Nas recordações Dois 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 Fui!